Deve ter sido realmente uma experiência, no mínimo, incrível ter vivido com Romanov, ter conhecido de perto uma dessas figuras tão interessantes e, sobretudo, os homens Romanov. Impressionante como a cada livro que eu leio, eu sempre descubro alguma coisa diferente e cada vez mais inusitada, cada vez mais surpreendente sobre uma dessas figuras dessa família tão interessante, tão misteriosa, que provoca até hoje, até o ano 2020, o nosso interesse pela forma como eles viveram, pela forma como eles amavam, se apaixonavam, guerreavam, como eles se vestiam. Esse tema aqui se ancora em algumas perguntas sobre quem foram os Romanov é um tema que tá sempre na ordem do dia, é sempre atual. E hoje eu vou contar pra vocês uma espécie de fofoca Romanov, mais uma historieta, mais uma franja, digamos assim, da história pela qual nós estamos passando no período de governo do Alexander II, o czar mais liberal que a Rússia já teve. Olá pra todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do sobrinho do Alexander II, o grão-duque Nicolau. Ele tinha recebido esse nome em homenagem ao grande Nicolau I, pai do Constantino, do Kostia. E esse grão-duque, ele era mais um desses playboys, um cara que costumava gastar o seu dinheiro se divertindo, ele tinha feito um pouco de escola militar, ele era bonito e vivia cercado de mulheres. Ele trocava diamantes, como parece que era a etiqueta da corte naquela época. Se o czar vivia abertamente a sua história de amor com uma mulher que não era a sua esposa oficial, a imperatriz, imaginem o que esses caras menores, mais ou menos anônimos, não aprontavam por aí. O Nicolau era então mais um desses jovens deslumbrados com dinheiro, com as mulheres, que podiam dizer que passariam a vida sem precisar representar, sem precisar ocupar uma posição política importante como a do czar, já que ele estava lá em um dos últimos lugares para ser sucessor ao trono. Então, o Nicolau vai se apaixonar por uma americana aventureira que vai chegar à Rússia, é a Fanny Lear. E essa americana, ela vai ser apresentada ao pequeno círculo do Nicolau, esse pequeno círculo de aristocratas Romanov, ela vai ser apresentada por uma mulher que costumava ser, digamos assim, a marquesa das cortesãs, aquela espécie de prostituta de luxo que servia aos grandes aristocratas, aos grandes membros da família Romanov. E essa mulher, então, vai fazer com que a Fanny Lear, ela se aproxime do Nicolau. Essa marquesa das cortesãs, ela era casualmente muito próxima do conde Chuvalov, que era o ministro do interior, o chefe do terceiro departamento. Esse Chuvalov pediu para que essa sua conexão, essa sua amiga, apresentasse, então, para o Nicolau a Fanny Lear. E ele ficou perdidamente apaixonado, ele começou a gastar aquilo que ele tinha e o que não tinha, alugou palácios e costumava sempre levar essa moça para ficar perto dele, nos palácios da família. O romance deles avançou de uma forma que, na época, o Nicolau nem tinha mais outras amantes. O Costa, o pai dele e o próprio Czar, enviaram o Nicolau para o Cáucaso para tentar afastá-lo da Fanny, mas ele continuava se correspondendo com ela e, assim que ele retornou, com algumas medalhas, com decorações, ele voltou para essa Fanny. E o caso dele estava bastante estável, digamos assim. O Radzinski, o autor dessa nossa biografia, ele encaminha por um terreno mais ou menos especulativo, baseado em cartas, em correspondências entre as pessoas envolvidas na história na época. E ele afirma, então, baseado nesses argumentos escorregadios, que não podem exatamente ser provados, mas que podem gerar uma grande suspeita para essa versão da história, ele vai, então, nos dizer que o Chouvalov teria instruído essa Fanny para que ela pedisse ao Nicola uma alta quantia. Ela tinha que apresentar desculpas de que estava grávida e de que precisava urgente de uma alta quantia do Nicola. Caso ele não desse dinheiro a ela, ela deveria dizer que precisaria recorrer a um homem mais velho, muito rico, que pudesse, então, ajudá-la. O Nicola já estava perdidamente apaixonado e ele não tinha mais dinheiro. Ele pediu dinheiro aos pais e, é claro, que os pais negaram. E o Nicola acabou, então, mandando empenhar uma joia que fazia parte de um ícone que tinha sido dado de presente aos pais dele no casamento. Não que o casamento dos pais dele significasse mais alguma coisa, já que o Kostya vivia com uma outra bailarina, um caso bastante estável, vivia com ela num outro palácio e a mãe do Nicola também vivia sua vida separadamente em um outro palácio. Mas quando a mãe chegou ao palácio onde o Nicola costumava se hospedar com a Fanny, ela deu por falta dessa joia. E foi uma verdadeira confusão. Os criados foram interrogados. O escândalo foi tão grande que o próprio Chouvalov se encarregou de encabeçar essa investigação. E, é claro, que ele descobriu a verdade. Uma verdade que ele mesmo tinha plantado. Quer dizer, ele tinha criado uma situação bastante embaraçosa para o Nicola, já conhecendo um pouco desse caráter dele, esse caráter leviano de gastar tudo. Então, o Chouvalov acabou descobrindo e confrontando o próprio assistente do Nicola. A situação toda ficou muito complicada para o círculo dos Romanov. Não só porque tinham descoberto que o Nicola era um ladrão, já que ele tinha apenhorado alguma coisa muito importante, uma joia muito significativa para os pais, mas porque ele tinha tentado esconder isso da família. E ele não demonstrava nenhum remorso, nenhum arrependimento. Ele parecia não ter sido tocado pela gravidade daquilo que ele tinha feito. O Chouvalov, que já não gostava do Constantino, do grão-duque, Kostya, fez de tudo para que essa história toda viesse a público. E a história do roubo acabou circulando pelos círculos, não só pelo círculo fechado dessa família Romanov, mas também pelo círculo aristocrático. É claro que o Czar ficou furioso, mas o Chouvalov queria atingir o Constantino. Ele queria, então, que o pai de um ladrão acabasse perdendo um pouco da influência política que ele tinha na relação com os ministros e na relação com o partido conservador. O Czar ficou furioso e acabou demitindo o Chouvalov, mas o fato é que o Czar não pôde se livrar de um trabalho que o Chouvalov tinha feito, um trabalho super importante, e do qual vão vir figuras bem interessantes para a gente lá em 1900, 1905, como a figura do Pobedon Ossetsev. Eu já falei sobre esse cara num vídeo aqui no canal. Então, essa herança que o Chouvalov deixou foi uma aliança muito forte entre a polícia secreta, ou seja, o terceiro departamento, e o partido dos retrógrados. Então, esse laço estreito, muito forte, foi algo que permaneceu, que começou naquele momento e que vai permanecer na história da Rússia, na história política da Rússia. O Kostya e o Alexander II pensaram, então, em divulgar uma notícia de que o Nicola teria enlouquecido e de que seria enviado para tratamento. E o Nicola realmente foi enviado para Orenburg, para uma cidade nos Urais, e lá, então, ele foi proibido de trajar qualquer uniforme militar, ele perdeu as suas medalhas e suas condecorações, mas ele continuava recebendo os seus rendimentos anuais como um membro da família Romanova. E lá, ele voltou a aprontar. Ele acabou se casando com a filha de um chefe de polícia local, ele se casou com ela, e ele acabou perdendo o seu título de nobreza, acabou perdendo qualquer direito que ele pudesse vir a ter, algum papel importante na dinastia, mas ele não terminou de aprontar. Ele foi tirado dali pelo Xamanov, pelo Xzar, já que ele estava dando problema, e foi mandado para uma outra cidade muito mais longe. Ele foi mandado para Tashkento, no centro da Ásia. E lá, então, ele continuou a viver desse modo perdulário, sempre apaixonado. Como ele continuava recebendo dinheiro dos Romanova, ele, na verdade, fez muitas coisas interessantes na região. Ele criou um museu, ele comprou muitas obras de artistas russos e europeus daquela época, ele investiu em expedições arqueológicas, ele construiu palácios muito bonitos, e até mesmo mandou irrigar muitas das áreas ali que sofriam com a seca. No final da sua vida, ele se casou, teve uma outra esposa, uma segunda esposa, e essa esposa de Orenburg, essa filha do chefe de polícia, ela, então, teve uma filha, uma filha com sangue Romanova. E aí que provavelmente começa a parte mais interessante da nossa história. O Nicola sobreviveu à Revolução Bolchevique. Ele morreu em 1918 em paz. Ele morreu de velhice, ao contrário de grande parte dos Romanova que foram perseguidos pelos bolcheviques e assassinados. Mas essa filha, gerada pelo Nicola, e a filha do chefe de polícia, ela se casou. Ela se casou com um oficial do Czar, que acabou precisando fugir na época da Revolução. Em 1917, ele desapareceu. E essa filha acabou, então, se casando com um outro russo. E ela vai, então, esconder o nome da filha que ela teve, ou seja, uma neta do Nicola. Ela vai esconder sob o sobrenome do segundo marido, Androsov. E essa menina vai crescer na União Soviética, vai ser a única Romanov que vai viver até 1999. Essa Natália Androsova foi, então, a única, a última Romanov a viver na União Soviética. Ela só vai morrer em 1999. E ela foi entrevistada pelo Edward Radzinski, pelo autor desse livro que a gente está lendo. Então, aqui, a gente tem esse encontro. É como se a gente pudesse se aproximar mais da vida dos Romanov, já que o Radzinski conheceu essa moça, essa Natália, que na época já era uma velhinha. E ela, então, contou a história dela, contou a história do avô do Nicola para o Radzinski. E essa, então, é mais uma curiosidade Romanov. Essa moça Androsova era, na verdade, uma Romanov que teve, então, a sorte, ou o azar, de conhecer o Nicola. Ela se lembrava um pouco dele, se lembrava dos olhos. E o Radzinski diz que essa menina, essa Androsova, ela tinha os mesmos olhos do Nicolau I, os mesmos olhos do tataravô dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez um pouco confuso nessa relação entre filha, neta e os Romanov, mas é uma história bem interessante. Eu vejo vocês, então, nas próximas fofocas de Romanov ou no nosso próximo vídeo da série sobre Alexander II.